Música Deus quer te libertar Sim, vem Onde está o seu marido? E quando eu orava, o Espírito Deus falou comigo Eu via você orar, tudo o que você pedia Era Deus restar no meu lar Estou a mentir? Não Foi uma coisa estranha, você não soube como explicar Você fazia tudo de bom Mas Ele não me dava valor E desconfiava muito de si Às vezes dizia que você está com alguém Quando você sabe que não está com alguém E tem um dente aqui no lado esquerdo, embaixo Que dói muito Quando eu orava por você, vai ficar liberta O teu lar está restaurado Assim seja, Pai Esse demônio vai ser de si completamente Livre em nome de Jesus Livre Em nome de Jesus Vai estar livre Meu nome é Ofélia Dunho Dizer obrigada a Deus Porque o homem de Deus está aqui na Ponta Dor E é uma bênção É uma bênção, uma alegria Porque muitos não acreditavam No que o homem de Deus faz Quando vê no YouTube Mas estando aqui Em carne e osso Deus é maravilhoso Acessivelmente três anos Estava separada Mas Deus hoje A esta hora Restaurou A minha vida sentimental Estou muito feliz E muito grata a Deus Eu espero Ver todos Deixarem a vida mundana E abraçarem a vida espiritual Porque Nós somos espirituais E não do mundo Eu espero que todos Abraçem E deixem de viver no curanderio No obscuro E viverem com Deus apenas Porque ele é maravilhoso